E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Hoje o negócio é o seguinte, mano, hoje eu tenho um encontro. Ah, e como faz tempo que eu não tenho um encontro. Esses meus encontros aqui que eu posto no YouTube são uma maravilha, né? Que eu só encontro, mano, mina louca, só encontro curva de rios, tá ligado? E tipo assim, hoje eu marquei de sair com uma menina. E ela tá me esperando agora, nesse exato momento, em uma avenida aqui perto de casa. Essa é a parte boa, que eu não gasto tanta gasolina até chegar nela. Porém, galera, o negócio é o seguinte, eu combinei com ela de sair, só que ela tá achando a seguinte coisa, ó. Ela tá achando, moleque, que nós vamos sair aqui, ó, de R8, tá ligado? Ela tá achando que nós vamos sair nesse pique, mano, de Audi R8, sabe? Só que, vocês sabem que de vermelho aqui em casa, a única coisa que sobrou foi o sofá. Esse, Hoverbird. E aquele quadro meu e do Corvette, que não para grudado na parede, nem a pau. Os pedaços ficam sempre caindo ali pro chão. Segura, hein? Segura! Ih, mano, o negócio é o seguinte. Eu vou pegar pra ir nesse encontro o meu uneira. Né, vocês sabem que eu tenho um carinho enorme pelo meu uno. Eu amo o meu uno. Ele tem suspensão ar, ele tem um sonzera monstro. E eu vou nesse encontro com o uno, porque o negócio é o seguinte, velho. O uno é o meu carro, é o carro que eu gosto de usar pra andar. E se ela quer sair comigo, ela quer ter qualquer coisa ali comigo, ela deve aceitar o meu carro. Não é verdade, galera? Eu tô torcendo, eu tô orando. Eu acho que essa é a chance de eu encontrar o amor da minha vida. Sério, tipo, Mike, volta a namorar. Mike, arruma namorada. Hoje, eu tô na fé, rapaziada. Se pá, né? Se pum, não sei. Vamos tentar, vamos tentar. Eu sei que eu tô indo nesse encontro. Eu não tenho mais áudio R8. Automaticamente, eu já vou ficando mais feio por conta disso. Tipo, eu já sou feio. Tipo, muito feio. E ainda, sem o áudio R8? Vixe, mano. E aí, ó, dá até um suadeiro, mano. Sério, dá até um suadeiro. Eu sei que assim, vamos ali pegar o uneira. Quero dar um aviso aqui pra vocês. Que eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho esse meu aqui. Só que novinho na caixa. Por apenas R$2,00, você pode ganhar um iPhone igualzinho esse meu. O link tá aqui na descrição. Quanto mais números você garantir, mais chances você tem aí de ganhar esse celularzão aqui pancada. Tá valendo aí aproximadamente, mano, R$7.000. Então, já corre aí na descrição desse vídeo e garante o seu númerozinho aí, beleza? Vamos descer ali no uno. Vamos ver como ele tá. Vamos ver se ele vai ligar pra gente poder sair daqui de casa com ele. Ó, galera, o brabo já tá aqui. Vocês tão vendo que ele tá meio torto? Porque eu desliguei ele, mano. E a suspensão acaba dando uma bugada, tá ligado? Baixa! Ai, meu Deus do céu. Aê, isso. Obrigado, Ninho. Obrigado, obrigado, viu? Vai, ele aceitou aqui meus comandos. Isso, bonito. Deu aquela baixadinha, né? Pra nós fazer este take aqui e mostrar pra vocês. Como que o bichão fica no chão, né? Escadinha ali, pá, marota daquele jeito. O compressor tá ligado, mano. Então, faz uma barulheira. Esses compressores aqui, rapaziada, ó. Tem aqui junto com o som, tá ligado? Eu sei que é assim. Vamos preparar o Nera aqui. Vamos no nosso encontro. Vamos ver como que a gente vai se sair. Vamos ver se minha futura amada ou meu projétil de futura amada vai aceitar andar comigo nele. E bora pra mais uma. Seja o que Deus quiser. É no pai que o Nera vai vencer. Vamos nessa. Deixa o like aí. E partiu. Aí, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. O Nera Onlines, né? Naquele pique. E, mano, como será que ainda vai se sair aí nesse encontro, hein? Rapaziada, eu tô, mano, curioso, tá ligado? Vem, 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 vem mulher. Vem jogar o rapidão. Se prepara o seu momento. Chega com o som ligado? Chega com o som ligado? Será, rapaziada? Não sei se é uma boa ideia, não, hein? Pode ser que não é perco o vídeo aí por causa do jeito autoral, hein? Então, eu vou dar uma sossegada aqui no som. Mas, né? Chegar dando aquela baixada na suspensão, né? Tipo... Ah, daí daí tem, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, né? Ó, o Nera. O Nera tá como? Ah, aquele pique, fio. Ah, cansou? Eita, pego, mano. Preciso ver esse negócio da caixa aí, velho. Parece que vai cair na cabeça toda hora, mano. E eu não sei se não vai cair na cabeça mesmo, tá ligado? Coisa de louco. Ai, caramba. Ai, droga. Bom. Deixa eu ver aqui. É aqui, mano. Falou pra mim que era logo virando aqui, ó. Vamos ver, vamos ver que vamos ficar na direitinha, né? Porque aqui essa avenida vai pular de um lado. Hum, cheguei, mano. Valeu. Ô, Juliana. Juliana. Vou segurar uma tira aqui. Só pra se quebrar a minha cabeça, né? Ô, Ju. E aí? Oi, Mike. Bom? Bora. Ué. Cadê o R8? Tá aqui, ó. Não, pelo amor de Deus. O que é? Você posta um monte de foto com o R8 e veio com esse carro. É que lá não tá mais comigo, não tem nem como é. Entra aí, entra aí. Não. Entra aí, entra aí. Não. Entra aí, entra aí. Vou entrar só pra gente conversar? Ué, mas... Eu não vou sair com você com esse carro. Achei que a gente ia tirar um valeu da hora. Mas o que é que... Não tá entendendo? O que aconteceu? Não. Esse carro não. É que não tem mais aquele lá, entendeu? Eu vendi. Ah, como assim? É, eu vendi. E aí, tipo, agora eu tô com esse. É o que sobrou. Olha o calor que tá. Esse carro... Mas aqui, ó. Tem ar aqui, ó. Não. Você acha que você ia dar conta? Hã? Você ia dar conta? Ah, não é ar-condicionado, mas... Mas tá um ventinho? Não. Não, tá muito calor. Não vai dar. Vai que a cabeça ia pra fora. Dá pra abrir os vidros aqui, tranquilo? Não. E tem a dançãzinha aqui pra não ir ouvindo? Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Não, Mike, não. Você tá me tirando. Eu tô tirando por quê? Achei que a gente ia tirar um rolê da hora. Com um carro legal. Não, não vai tirar, ué. Aqui, ó. Que carro mais legal que esse? Não, esse carro... Quantos carros você conhece pra esse aqui, ó? Ah, não. Colocasse isso em um outro carro mais bonito, né? Ô, louco, mas esse aqui é o mais bonito que eu tenho. Tem uma escada aqui em cima do carro. O que que é isso? Isso aí é pra dar mais potência. O carro corre mais. Ah, não. Não vai dar certo. Dá sim, pô. Desculpa, mas não vai dar. Entra aí, vamos. Não vamos, não. Tô louco. Achei que você viria com outro carro. Não. Você posta muita foto com o carro. Mas é que carro... O carro tem que entender que carro não é igual relacionamento. Quando você vende, quando você termina com ele, você deleta todas as fotos. O carro, você deixa a foto, entendeu? Eu queria, tipo, eu tava com o carro, mas eu vendi, já tem uns dias. Mas não dá pra sair com esse carro. Na verdade, quando você começou a conversar comigo, eu tinha ainda. Você vai ver? Você vai deixar pra vender depois, né? Então faz assim, ó. Então não vai, então. Tipo, na hora que eu comprar o meu carro novo, sem querer vir andar, aí vai ser tarde também. Né? Se interesseiro mesmo, então beleza. Na hora que eu comprar o meu carro novo, não venho querer andar. Bom, pode deixar. Então tá. Eu não vou querer. Tá, mas você vai querer ir. Pode pedir, já pede um Uber, entendeu? Mas não venha me mandar mensagem na hora que eu postar a foto do meu carro novo. Desencosta da minha Lamborghini, fazendo favor, tá? É um terceiro, hein? E aí, mano. Você sabe, já sabe, né? A gente tem. E o seu? Cadê o seu? Deixa a minha Lamborghini branca em paz. Né, rapaziada? Né? Quer andar de R8, ó lá? Tá bom, é? Na hora que eu comprar o meu carro novo, Eu quero ver bem querer andar. Ah, não vai andar. Ah, não vai, rapaziada. Não vai. Você é ruim. Você é muito ruim. Vocês não estão entendendo, tá ligado? Você é chato. Você é marrento. Você é tipo assim... Ruim. Ruim. Ruim, rapaziada. Mano, que doideira, tio. Que doideira, mano. Você tá louco, mano. Pra que isso, né, mano? Sério, pra que isso, tio? Pagulho nada a ver, né, mano? Deixa nós se divertir aqui. Poxa. O que que tem aí de errado. Dá uma voltinha. Nunguno. Eu não entendo, tipo, Algumas pessoas, tá ligado? Pra que ser desse jeito? Sério, rapaziada. Tá bom, né? O carro, né? Não é mais novo pra... Mas, né? É o que tá tendo. No momento. Quando isso amarrou aqui, Tá vazando fluido lá. Do radiador. Não sei o que aconteceu. Ferrou também. Já estragou. Pelo jeito, né? E é lógico que não vai ficar do quê? Olha a buzina disso, mano. Ai, ai, ai. Rapaziada do céu. Me dá uma luz. Sério. Me dê uma luz aí, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, mano. Vocês acham que... Sei lá, esse tipo de situação aí é certa? Tá ligado? Vocês acham que isso aí é certo? Eu não acho não, viu? E isso que é mesmo, mano. Vou comprar meu carro novo. Tá bom que esse aqui tá um pouco desalinhado, ó. Só tá quase indo bater lá do outro lado da rua. Mas, né? E, ó. Detalhe, rapaziada. Lembra da rifinha aí, ó. Do iPhone 12 Pro Max? Igualzinho esse meu aqui. Ó. Chave, hein? Apenas R$2,00 pra você tá concorrendo aí. Poder ganhar um celularzão igual esse meu. Beleza? Então vem com a capinha, rapaz. Mas se quiser... Eita, pica. Por que sem querer aqui no negócio, mano? Mas se quiser eu posso mandar uma de brinde aí também, né? Deixa aí nos comentários aí se vocês aí estão participando. Cheiro de pneu queimado. E, bom. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou embora pra casa, né? Vou embora pra casa que vai ligar esse compressor aqui. Vai começar o zum, zum, zum. Que caramba, né? Então, mano. Uma pena aí, né? Que, tipo, aconteceu essa situação aí hoje. Confesso pra vocês que eu não esperava que seria dessa forma. Eu achei até que ela ia amolecer. Na hora aí que eu falei de quando eu comprasse meu carro novo e tal. Na verdade, eu senti um silêncio da parte dela. Eu falo que ela vai se arrepender. Eu acho que ela já até se arrependeu, viu? Bom, vamos ver isso aí, né? Vai acompanhar. Deixa o like aí se vocês querem que eu filme os próximos encontros que eu for. E, bom, galera. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.